Olá, está no ar mais um Jornal Surreal, apresentado por Pedro Monsur. E as notícias de hoje são... Hope Pride anuncia sua grade de shows. Duas jovens ficam feridas após queda em parque de diversões no interior do Rio Grande do Sul. Um brinquedo do Nacional Parque deu um susto da galera. E ainda, o que está acontecendo com Mirabilândia? Tudo isso agora, no seu Mundo Surreal. E o jornalismo profissional, sem tomar posição a favor de lado nenhum. Ah, então bora com o Rio. Nacional Center Parque é um parque de diversões itinerante que costuma circular pelo norte do Brasil. E no ano passado, esse parque adquiriu um brinquedo inédito aqui para o nosso Brasil, o Radical Intox. Porém, o Intox deu um susto na galera, dando uma travadinha no final de uma rodada. Onde os funcionários do parque tiveram que chacoalhar o brinquedo para que ele voltasse a funcionar. E liberasse a galerinha ali, que ficou presa de cabeça para baixo. Ainda bem que foi bem ali pertinho do chão, né? Mas mesmo assim, o brinquedo que trava, seja qualquer mecanismo, ele tem que ser parado na hora. Mas bora girar a notícia, porque vamos para o Hope Harry falar do Hope Pride. Pois o Hope Harry anunciou a grade de shows do Hope Pride 2019, que vai rolar 23 e 24 de novembro. A festa começa às 4 da tarde e só termina às 7 da manhã. E o evento vai contar com Aretuza Love, Lia Clark, Pepita, Matheus Carrilho, Carol Conca, Pablo Vittar e Glória Gru. A festa começa às 5 da tarde e só termina às 7 da manhã. Para ser sincero, dessa lista eu só conheço Pablo Vittar, Matheus Carrilho e, é claro, Glória Gru. Glória Gru, inclusive, que é dublador do Aladdin. E esse artista manda sempre muito bem. Para mim é o melhor da lista aí. Eu sei que o evento contará com dois palcos montados. O Eletronic, que vai contar com DJs, e o Diverse, que é o palco principal, onde vai rolar esse monte de show que eu falei para vocês. Além dos shows, o público poderá curtir os brinquedos do parque, é claro. Todos ficarão disponíveis até determinado horário. O evento ainda irá divulgar o playtime do festival, com todos os horários de funcionamento dos brinquedos. Ou seja, cada brinquedo vai parar de funcionar certa hora da noite, ou da madrugada. O que já está confirmado é que uma parte fecha às 7, e as demais continuarão até às 2 horas da manhã. O primeiro lote você pode comprar por R$ 109. Ou se preferir ir de passaporte VIP, você pode comprar por R$ 399,90. E garantir aí seu camarote no Pride Lounge. E depois dessa propaganda de graça para o Gol Ferrari, bora gerar a notícia? Duas jovens ficaram feridas após um acidente no Eco Parque. O parque que fica em Nova Roma do Sul, a 159 quilômetros de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O caso aconteceu dia 24 de agosto de 2019. Conforme o delegado da região, responsável pela investigação, as vítimas tinham entre 17 e 18 anos. As duas foram levadas para o Hospital São Carlos. A menina de 18 anos teve suas duas pernas quebradas. E segue internada na unidade em estado grave, até hoje. Já a menina de 17 anos teve uma fratura em sua coluna. Porém, ela foi liberada um dia após ser internada. E passa bem. O brinquedo chamado de Pêndulo no Abismo, e que estava em funcionamento há 4 anos, foi interditado. A perícia ainda apura as circunstâncias da queda. O caso foi registrado como lesão corporal. Esse parque, galera, ele tem quase 20 anos de funcionamento. E nunca foram registrados nenhum acidente nesse parque. Não importa se o parque tem 2 anos, 4 anos ou 30. O que importa é a segurança das pessoas. Porque as pessoas vão ao parque de diversões para quê? Para se divertir. Mas o proprietário do parque, Júlio César, disse que dará apoio aos envolvidos no acidente. E disse que o local sempre preservou a segurança. E só aí, Júlio César, não faz mais sua obrigação. Parabéns. Nós aqui do Mundo Surreal ficaremos de olho. E bora para a próxima notícia, porque eu estou é de olho mesmo no Mirabilândia. Mas de olho em quê? Se não há novidades, se não tem notícias, se nada de novo é postado nos sites. Mesmo porque o site do Mirabilândia é praticamente abandonado. Eu disse isso ano passado e volto a repetir. A situação nunca muda. Inclusive, fica uma dica para todos os parques de diversões do Brasil. Parques itinerantes, por exemplo, que a gente procura informações. Que a gente procura saber por onde andam, se tem novidade. Qual a próxima feira que vão visitar. Parques de posições. E não encontramos nada. Porque o pouco que se sabe desses parques está no Facebook. Como se o Facebook fosse responsável pela internet. Por exemplo, para mim, Facebook é uma terra que eu nem piso. Galera, e cá, para nós, falando em marketing. O que está acontecendo com o marketing do Hopi Hari? Porque, pelo amor de Deus. E não sou eu que estou falando, não. Porque eu vi várias e várias pessoas criticando a arte da Hora do Horror 2019. Do Hopi Hari. Com o tema Apocalipse. Ficou um apocalipse mesmo, porque ficou horrível. Parece que uma criança de 10 anos fez isso aí. Aliás, tem criança de 10 anos mais talentosa. E aí, agora fizeram a arte do Hopi Pride, que também ficou horrível. Parece um borrão. Não dá para entender nada. É uma poluição visual. Desculpa aí quem fez, mas eu estou dizendo verdade. E falando em Hora do Horror, em breve aqui nesse mesmo canal. Eu voltarei com o tema da Hora do Horror 2019. Lá do Mirabilândia. Então, fique ligado. Fique de olho. Badala esse sininho aí. Fique só com o sininho ativado que você recebe as notificações aqui do seu mundo surreal. Por outro lado, eu também sempre procuro me comunicar com os responsáveis dos parques de diversões. Tanto os itinerantes, quanto os temáticos, ou os fixos. Porém, na maioria das vezes, eu fico sem respostas. Será que porque o canal é pequeno? Claro. Sim, concordo. Pois é que devem levar em conta que se trata de um indivíduo sem nenhum prepá do João Ninguém. Mas saibam vocês que mais de 4 mil pessoas assistem o Mundo Surreal por dia. Estamos indo para 10 mil inscritos. São 800 mil visualizações que já temos. E digo mais, o canal Mundo Surreal é um canal que tem compromisso com a verdade e responsabilidade com o público do canal. Público esse que é o público que curte parques de diversões, porque o canal fala sobre parques de diversões. Ou seja, se os vídeos aqui tem 90 mil, 30 mil acessos, são 30 mil pessoas que curtem parques de diversões, que viram o vídeo e viram alguns desses parques aqui pelo Mundo Surreal. Assim como outros canais de brasileiros também divulgam, como por exemplo o Happy Fan e o Coaster Trip. Não sei nem se é assim que se pronuncia, mas um abraço para um amigo aí que de vez em quando está aqui dando uma olhadinha nos vídeos do Mundo Surreal. E eu disse isso porque isso aqui é um espaço de comunicação. Mandem notinhas para mim, falem direto comigo. O Mundo Surreal está sempre aberto para vocês. Mas ninguém liga. Ninguém liga para mim, ninguém liga para mim. Estou sempre atrás da câmera gravando no sapatinho. Mas voltando a falar do Mirabilândia, não se tem notícias desde 2018 sobre as novas obras do Mirabilândia. Praticamente nada foi feito, apenas terraplanagem de alguns lugares do terreno. E eu vim aqui alfinetar o Mirabilândia. Tentar chamar a atenção de algum jeito? Vamos lá, porque são os fãs do Mirabilândia que estão pedindo notícias. São os fãs do Mirabilândia que querem alguma novidade. E é claro, alguns fãs do Mirabilândia também são fãs aqui do canal. E me pediram para trazer notícias sobre o Mirabilândia. Mas não tem notícias sobre o Mirabilândia. E é com essa notícia de que não tem notícia que a gente termina a última edição do Jornal Surreal. Mas calma, não precisa ficar triste não. Porque em 2020 o Jornal Surreal volta. E reformulado. Esse ano, teremos Plantão Surreal. É um plantão bem grande, tipo o pé de feijão do João. Sabe como? Um grande abraço e até depois de amanhã. Com mais um vídeo original e inédito. Aqui no seu Mundo Surreal. E olha Mirabilândia, seus fãs querem resposta, hein? E os fãs aqui do canal também querem resposta, hein? Tamo de olho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.